A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Melhorar a qualidade da educação gaúcha. Esse é o desafio do novo secretário da educação, Ronald Krummenauer, que foi empossado no Palácio Piratini pelo governador José Ivo Sartori. É preciso ampliar o envolvimento de toda a sociedade na educação. Meu secretário, ative todos que possam ajudar, sem qualquer tipo de preconceito. A educação não tem proprietários, ela é de todos os gaúchos. Krummenauer é graduado em Administração de Empresas e em Ciências pela Unicinos. Possui pós-graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e em Informática e Empresarial pela PUC-RS. Desde 2006, é diretor executivo da Agenda 2020, movimento que reúne poder público, iniciativa privada, universidades e terceiro setor para debater propostas para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O que ele pediu é esse foco na educação de manhã, de tarde e de noite. Esse é o mote principal e eu poder desenvolver principalmente essas alternativas que estão disponíveis, como essas outras instituições que já tratam de educação e que não estão conectadas com a Secretaria da Educação. Legenda Adriana Zanotto